Aqui na represa Billig novamente Eu havia prometido de fazer um vídeo Com o pedal caseiro funcionando A imagem talvez não esteja muito boa Porque está garoando bastante aqui Nebrina E deu certo lá o pedal caseiro Com as duas lixadeiras Lixadeira grande e uma pequena Cara, ficou melhor do que eu pensei Estou aqui, vou mostrar para vocês Estou aqui pedalando Direção boa, rápido Vou focar a margem lá Que a gente vê melhor Como ele chega Ele está com 10 por 1 10 voltas E uma pedalada Já cheguei na margem Rapidão E aí E aí E aí Então ficou bacana Dá para Dá para pedalar legal Gostei Então assim para a gente que gosta de curtir Pescar um pouquinho E remar, pedalar Ficou ideal Eu gostei Eu tinha testado no Tucunaré Aí como eu comprei um caiaque Marlin Aí eu Vim testar no Marlin Eu vim ontem com ele Mas ficou Fogado uma cabeça aqui A parte de cima Ela ficou girando Aí ontem eu fiz os ajustes E ficou bacana Aí fica a dica aí pessoal Um abraço aí E boa sorte para nós Agora vou Bater um azar artificial aqui Ver se consigo Pegar alguma traíra Beleza? Um abraço aí pessoal Fiquem com Deus